Doidinho CHB Descer na ladeirada, quebra o vô de panameira Lupa na face chaviando, comer na doideira Coidão de ouro no pescoço, peixe de gaveta Pode falar que o maloqueiro fica mais chaveta Na minha garagem tem transado, tem xj preta Tem meia meia e a famosa evoca cereja Pra barulhar minha cavazada, só na ponteira Já tá sem frente, sem traseira, tem penado inteira Rolê de naveira, só grau de terceira No vácuo da rua da feira Deixa os bico bobo e as loucas pensam besteira E quando cês dormem, nó ripa a semana inteira Por isso eu tô com a baga dura Rolê de naveira, só grau de terceira No vácuo da rua da feira Deixa os bico bobo e as loucas pensam besteira E quando cês dormem, nó ripa a semana inteira Por isso eu tô com a baga dura Solzão tá rajando, vou dar ducha na boba Tô mandraqueando, de tatu lacradão que elas gostam Vá que grau em cima da miota Pós, doidona querendo dar uma volta Jaqueiro faz dinheiro, investi fiz milhão O preto rouba cena e dá risada E o escapamento esportivo grita do golfão Vou por aí roleta nas quebradas Recalque fazendo cara feia Mas é o Trump e ele se incomoda Mas vou tranquilo porque Deus é minha proteção Hoje é só roucaria no pião Recalque fazendo cara feia Mas é o toque e ele se incomoda Mas vou tranquilo porque Deus é minha proteção Hoje é só roucaria no pião Que Deus proteja todos louco que tá pela rua Nas entrega no giro, no sol ou na chuva Quem ouve o ronco nem imagina a luta Pá, hoje nós tá tocando essa mili duca Cabá tá na garupa, pai tá sentindo a dutra Radar não pega nunca, sem placa não tem multa Deitando na inveja quando eu deito na curva Tipo o Cauã, nós é mestre da fuga Olhei de naveira, aqui não tem grau de primeira É só de terceira pra cima No grau lixa a ponteira, farol, plaque e a rabeta Vem no peito, nós domina Multa na garupa Que hoje você tá com os dedos Bico surta Pega nunca Nós que faz acontecer Multa na garupa Que hoje você tá com os dedos Bico surta Pega nunca Nós que faz acontecer De xre treceitas Descer nas ladeiras Perenos coisa feia Eu vou fazer comer poeira Via de bailão Toda sexta-feira Ela brisa nos cordão Brisa nas dedeiras Eu passei no Elvon Deixei o cabelo na régua Traje da fundão Ela se interessa Antes não me quis e eu me lembro dessa época Agora me assiste passando na sua tela da Atena É que as motos era nós de pena Sem pena Sabe que é os mela dos pimenta Problema É que as motos era nós de pena Sem pena Sabe que é os mela dos pimenta Problema Hoje nós vai indo Giro louco Fogo na inveja E no verde carburoso Faça o M10 Um salve pra zona leste Tá perdido até no GPS Rolê de naveira Só grau de terceira No vácuo da rua da pera Deixa os bico bobo e as louca pensam a besteira E quando cês dormem Nós ripa a semana inteira Por isso eu to com a baga Rolê de naveira Só grau de terceira No vácuo da rua da pera Deixa os bico bobo e as louca pensam a besteira E quando cês dormem Nós ripa a semana inteira Por isso eu to com a baga No toque da mil duzentas Na garupa morara Cabelão bate na bunda No asfalto raspa sem pera Tromba com os dracos Na pista feroz Só atacando macha Nós passamos chutado que nem o Haddad Conseguiu anota a placa Passei igual bola Passei igual bola Nós não tinha nada nem bike e pai no pião Hoje eu saquei o navão E pra quem andava descalço O meu guarda-roupa De miso não tem coleção Ligo o braço com bocas mais safadas Que eu tenho voada na gomada Na lancha vai brotar só siliconada Na lancha vai brotar só Na lancha vai brotar só Rolê de naveira eu tô Rolê de naveira eu tô De jet na minha quebrada Sei que os invejosos pousou Deus abençoou E a navi tá quitada Bolê de naveira eu tô De jet na minha quebrada Sei que os invejosos pousou Deus abençoou E a navi tá quitada Doidinho CHB Doidinho CHB Doidinho CHB Doidinho CHB Doidinho CHB Descer na lateral da Descer no chão Doidinho rei Obrigado por assistir.